Salve rapaziada, tamo junto mais um vídeo no canal aqui do Godwins, que era Hunter Godbr, galera. Eu me arrependi um pouco porque eu coloquei Godwins, galera, o nome do canal, porque era a nossa marca, né, Hunter Godbr, é o Hunter, é o God, Hunter God, né, mas eu deixei Godwins porque é muito, meu nome era muito importante na época, né, então eu acabei deixando Godwins, mas eu, talvez eu converse com o YouTube pra tentar mudar pro Hunter Godbr, de novo. Estou indeciso agora, comenta aí por favor, galera, o que vocês acham, eu mudo o nome pra Hunter Godbr novamente, como era no início, agora sempre, ou se eu deixo Godwins mesmo, é que tá com verificado, se eu mudar o nome eu vou perder o verificado, então. Rapaziada, vamos pro vídeo aí, rumo, ó, vou entrar no jogo, rumo ao mestre solo, galera, eu vou postar todas as partidas, galera, todas as partidas eu vou postar, ah, não deu bom, não deu ruim, não tenho culpa, eu vou postar, e talvez eu desenrolar a partida, a gente vai descobrindo algumas coisinhas, brincando alguma coisa e tal, né, vou tentar pegar mestre, tentar fazer algumas kills, sem ser bot, tem muito bot, rapaziada. Tem muito bot, realmente, tem muito bot no jogo aqui agora. Já começou o evento, é, magias premiadas, já tá calça angelical na loja, é, que coisa dessa, galera, é, tentar fazer algum evento bacana pra tentar ajudar vocês. Não peguei calça ainda, galera, e quando eu pegar umas calças angelical, acho que eu vou colocar no vídeo algumas formas de easter egg pra vocês verem aí, então fica atento aí, porque não chegou o quadiguinho ainda, galera, não sei se vai chegar, não sei se vai ter quadiguinho angelical, né, mas se chegar eu vou colocar uns easter egg no vídeo pra vocês descobrirem, assistirem os vídeos e tentar pegar uma calça angelical, tentar achar uns dois, três, por aí, escondidos no vídeo. Mas o vídeo que for, vai ter uma dica, assim, no título. É isso, no finalzinho, tá ligado? E só pra falar pra vocês, galera, essa, na minha opinião, é a calça mais bonita do jogo. O sapato é muito bonito, tem a calça branca, que eu acho muito top, isso aqui, ó, olha isso aqui, família. Papo reto, deixa eu salvar. Estamos com dois mil pontos já, quase, né, estamos subindo pra platina, quase. Eu vou acreditar que a gente chegar no Dima, ainda vai começar a encontrar alguns pregas, então a gente vai passar por essa fase chata, de boteco, e o importante é só subir no... a patente, galera, beleza? É, agora é uma hora da manhã que eu tô gravando esse vídeo, galera, é uma hora da manhã. Quem sabe eu faço live na Twitch, eu faço live todos os dias, sete horas da noite, tô jogando um cassininho, brincando com a galera lá, fazendo gameplay lá. Em off, eu tô gravando conteúdo de Free Fire, galera, eu gosto do jogo ainda, e foi o jogo, graças a Deus, que fez, e que eu consegui mudar de vida e a vida da minha família, né, pra dar uma vida melhor pra eles, mais confortável. Ó, são pregas, galera, ó, o cara não ia ficar vindo aqui, ó. São vários pregas, galera, na verdade, né? É que eu não sei porque... a gente pula lá embaixo, o que acontece? Ah, não pula. Tá vendo? Bota em FCAZ isso, galera, ó. Eu tenho que ir numa arma boa, mano. Eu acho que ela ali é uma arma perfeita. Ah, é uma Famas, mano, que bosta. Outra Famas? Eu tenho muito cara aqui. Pois é, eu vi muito cara cair aqui Opa, tá aqui, ó É boteco É boteco, mas Olha como ele arranca a vida, galera Os tiros que eles davam na gente, como que arranca a vida É muita vida que arranca, vou ser sincero pra vocês, mano É um dano roubado, tá ligado Eu acho que não tem que ser assim, não Olha a boteca aqui, ó Não é boteco, não Esse não é boteco, não, ele treifou ali ou é impressão minha? Sai fora, como eu tiro isso aqui da tela? Oxe O que é aí, rapaziada? Ferrou Como eu tiro isso aqui da tela? Será que bugou? Ai, bugou, mano Galera, será que ele é bote aqui lá, mano? Ele veio meio esquisito, rapaziada Ele... Não sei se o jogo tá bugado pra mim, mano Deixa eu ver, meu ping tá de boa O que é importante? Quando eu tiro o boteco do caraca, mano Boteco roubado, caramba Dano muito alto Eu gosto muito da ump, galera Mas não vou pegar ump agora, não Eu sou assim, quando eu jogo bem com a arma de início Eu gosto de acabar a play com ela Não tô nem queboto, não Tô cara querendo ir ali agora Será, mano? Se for realmente a boteco Eu vi um paraquedas ali, mano Ah, não Nascer sozinho não tem como, né, galera? Como eu quero nascer sozinho? Se eu quero colocar isso aí também, acabou o jogo O cara morrer e poder nascer de novo Eu treinei muito no 4x4 Então isso aí ajudou muito a melhorar a minha movimentação Eu não sou bom, nada Mas quando eu treinei no 4x4 O gelo, meu gelo melhorou muito Mano, absurdamente o meu gelo É... O... O capa, tá ligado? Então parece um pro-prey Cara, eles ficam todos juntos É isso que eu tô entendendo É, se eu tiver errado, vocês me corrigem, galera Eles ficam todos juntos E quando dá determinado tempo Eles começam a atirar um no outro, mano Tá ligado? Ficam um perto do outro Será que é isso? Cara, se eu pegar silenciador Você acha que vale a pena, rapaziada? Silenciador Eu vou jogar silenciador, galera Por causa do barulho Ah, é, é Nossa O que eu tô sendo silenciador? Não lembro mais Cara, eu tô achando Que tem uns party player vivos Não vou mentir Eu tô caçando A parte boa de materiais é fácil, né, mano? Par de boa de materiais é fácil Eles vêm de bocão, né, então Bom, é bom que eu tenho, né, mano? Mas pode vir Eles estão Eles estão programados Para não atirar entre eles agora Como é que ele tem pelo menos gel Cadê o outro que eu matei? Vou pegar um pouco mais dele de SMG Tem um kit O cara chamou drop? Será? Eu tô fora do jogo, mano Não, é uma marcação diferente Eu vou arriscar Rambão Isso aqui é bom Eu queria uma... Mais gelo Esse cara aí não é bota, hein? Eu vi um passo Opa, travou Nossa Nossa Emulador tem muito ruim Emulador, mano Papo reto Quero dar um bui, mano Olha o dano disso aí, mano Olha o dano disso aí Papo reto No peito Olha o dano disso No peito, velho No peito Não, é só bota mesmo Eu acho que eu peguei um player só Acho que foi muito, velho É bom que eu vou treinar Tá Tá rilando, mano Qual a gente tá pulando pixel? Olha o dano do dano disso Olha a vida que o cara arranca Mano Tô sem reparador Aquele bocão Dava só pra treinar a movimentação em gelo, rapaziada Porque É o que tem pra hoje Dá pra treinar em reflexo, né Quando o cara atira em você, você jogar o gelo 76 Ouro 4 ainda, mano É, acho que a gente A platina já vai sair desses botzinhos, galera 11kg, muito capa A skin também foi top Quem gostou da skin, comenta aí, dá uma nota aí Da skin Sobre os botzinhos, eu acredito que vai acabar, rapaziada Acho que a platina já acaba, né Mas vamos gravar a nossa série, né Do Do Ouro Mestre Solo Depois a gente vai gravando os conteúdos, vamos chamar alguns convidados, beleza, rapaziada Pai, rapaziada, obrigado pelo carinho, obrigado pela presença Mais um vídeo top do canal aí Tô gravando em sempre em off pra vocês, galera, acaba live Eu gravo conteúdo aqui pra não pegar da live Eu peço desculpa que antigamente eu fazia isso aí, galera Porque é muita coisa pra mim Correria, serviço, essas coisas Então a gente acaba ficando meio que corrido, rapaziada Beleza? Mas vou me dedicar mais pelo canal Vou focar como eu focava antes Tudo vai dar certo, rapaziada, beleza? Um beijo no coração de cada um de vocês Muito obrigado pelo carinho E muito obrigado pela presença de mais um vídeo E se você não deixou o like, deixa o like e comenta aí Qualquer coisa aí, galera Dá o feedback da skin E o feedback da ranqueada Abraço E fui E aí 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 E aí